Oi gente, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal, yay! Acabamos de sair do culto da Hillsong, foi top, lógico que eu não ia filmar, né? Porque é culto, mas dá oi aí pro meu canal, mudinha. Dá oi, Lucas. Dá oi. Então estamos aqui, indo para o que parque que é? É um parque que tem river, que é lago, né? Chelsea Park. Então vem comigo que eu espero que vocês gostem. Vem comigo, yay! Gente, olha que vista linda! Vai, amiga, eu vou fazer o culto. Vai, estou esperando. Vamos, vamos, vamos. Um, dois, três, um... Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá!